Amados irmãos e irmãs em Cristo da Diocese de São João da Boa Vista, eu sou o padre Ramiro, paroco da paróquia São José Operário de Mojiguassu, e gostaria de convidá-los para a posse do nosso sexto bispo diocesano, Dom Cabral, no dia 6 de novembro, a partir das 9 horas do SIC, em São João da Boa Vista. Estão todos convidados, venham participar dessa grande festa conosco. Legenda Adriana Zanotto